Boa noite para todos nós. Que Jesus abençoe a nossa noite de estudos, que os nossos corações estejam conectados, sintonizados aos benfeitores que aqui se fazem presentes, trazendo-nos as bênçãos do mais alto. Antes de iniciar a nossa reflexão, eu gostaria de agradecer por essa oportunidade de mais uma vez estar aqui em Monte Carmelo, nessa cidade pela qual temos um profundo carinho por tantos corações que aqui também morejam, já morejaram. E nessa ocasião especial, nesse ano em que esta casa completa os seus 90 anos de atividade, já se aproximando do centenário, falta pouco, e certamente 90 anos que têm sido muito produtivos para tantos corações que por aqui passaram nos dois planos da vida, os que ainda estão encarnados, outros que já se encontram no mundo espiritual, certamente têm sido uma messe muito farta a produzida por essa casa. E pensando então justamente nessa ocasião, nós quisemos propor como tema uma espécie de homenagem mesmo a história dessa casa, dessa cidade, bem como a de um coração que esteve muito vinculado à história dessa cidade, desta casa espírita, a um coração que para todos nós espíritas, um coração que para todos nós espíritas é muito especial e a quem tanto devemos, que é o nosso querido Francisco Cândido Xavier, que por mais de uma oportunidade aqui esteve e em estando aqui, não só nessa casa, em outras casas espíritas aqui na cidade, trouxe aí as suas contribuições, colocou-se a serviço, permitindo que o intercâmbio com o mais alto pudesse trazer orientações que têm sido úteis, extremamente úteis a todos nós. E essas orientações aqui recebidas foram então compiladas num livrinho que creio seja muito especial para a família Veloso, para os que aqui fazem parte desta casa e desta cidade. Livrinho esse intitulado Chico no Monte Carmelo, organização do irmão do nosso querido Quincas, que ali trouxe um conjunto de mensagens que foram recebidas aqui por Chico Xavier, nesta casa e outras casas na cidade. Mensagens de Emmanuel, mas também de outros benfeitores, Casimiro Cunha, Padre Vitor, que seria até o benfeitor aqui da casa. E é sobre essa pequena obra, singela no tamanho, digamos assim, mas tão rica no valor espiritual que ela nos apresenta, o clima de simplicidade, o valor e a riqueza da amizade, desses encontros que certamente ficaram gravados, registrados em tantos corações, na memória de tantos espíritos que puderam participar desses momentos assim inesquecíveis. Então é a partir dessa obra que nós vamos buscar aqui algumas reflexões para a nossa própria caminhada. uma obra que traz tanta instrução como também até uma dose de bom humor. Lá é mencionado o caso de uma bandeja de pães de queijo que ficou famosa, a casa de Dona Mirtes, o nosso querido Chico, entre outros amigos ali, chega aquele pão de queijo acompanhado do cafezinho, como disse mineiramente, o cafezinho covarde, aquele que vem bem acompanhado, aquela bandeja enorme de pães de queijo, o Chico de repente se levanta assim, dirige-se à bandeja dos pães de queijo, todos a esperarem, será que o Chico vai se locupletar dos pães de queijo antes de todos os demais se servirem? E ele então toma aquela bandeja e coloca-se ali, como tanto fez, ao longo de toda a sua vida, a servir aqueles pães de queijo, a distribuí-los, como fez para com todos nós, em relação ao pão do céu. que por meio das suas mãos chegou aos nossos corações. Então, historinhas, assim como a que está ali registrada, são daquelas que nos nutrem, que nos instruem muito mais do que nós imaginamos, no que diz respeito à compreensão do verdadeiro Espírito do Espiritismo, da mediunidade exercida com Jesus, no clima da simplicidade, da humildade, da fraternidade reais, tudo isso a gente pode extrair da vida do nosso querido Chico e dali, daquela obra que registra esses momentos que a todos nos inspiram, que a todos nos tocam. E, pensando então na obra, o primeiro ponto que nos chamou a atenção é, naturalmente, o próprio título, Chico no Monte Carmelo. porque, claro, o título faz referência a essa cidade, mas o Monte Carmelo é algo muito mais antigo do que essa cidade. Aliás, ela sim foi nomeada em homenagem ao Monte Carmelo. Monte esse que tem uma grande história aí, uma grande importância na tradição cristã. Para aqueles que não sabem, o Monte Carmelo, vou dizer que o original, sem querer diminuir a cidade, por óbvio, mas o Monte Carmelo, originalmente, se encontra lá em Israel. Ali, a oeste da cidade de Nazaré, nas proximidades de onde hoje fica a cidade de Haifa. Então, é um monte que, inclusive, tem uma visão panorâmica para o mar Mediterrâneo e que esteve muito associado a muitos personagens, acontecimentos da história do judaísmo e do cristianismo. Por exemplo, a figura de Elias, que ali tinha um dos seus pousos, que ali tinha um dos seus lugares de reflexão, de atuação, também a figura de Eliseu, que vem depois de Elias. Como nós sabemos, Elias, mais tarde, seria João Batista, aquele que abre os caminhos para o Senhor. Então, essa figura está muito associada ao Monte Carmelo. Também poderíamos nos recordar da figura de Eurípedes Barçanufo. Talvez alguns saibam, mas, aos tempos de Jesus, Eurípedes estava encarnado. Essa encarnação dele é, para nós, mencionada num livro fantástico produzido pela nossa querida Corina Novellino de Sacramento, que foi a grande continuadora das atividades de Eurípedes, das atividades educativas de Eurípedes lá em Sacramento. Ela, que também era médium, que esteve, foi muito próxima ao Chico, especialmente a partir do momento que ele mudou para o Beraba. E ela, então, escreve essa obra psicografada da autoria do próprio Eurípedes, em espírito, chamada A Grande Espera. Uma obra belíssima. Há algum tempo, a gente fez até uma listagem dos dez livros espíritos que a gente mais admirava, que mais falavam o nosso coração, os dez livros espíritas, lá estava o livro A Grande Espera. E ela conta, ou Eurípedes conta por meio dela, a sua encarnação naqueles tempos. Ele se chamava Marcos, era um jovem romano que depois entrou para a comunidade dos essênios. E os essênios, inclusive, é muito importante essa obra porque ela renova o nosso entendimento acerca das relações entre Jesus e os essênios. Ao longo dos séculos, muitas ilusões foram construídas em torno disso, como se Jesus tivesse aprendido com os essênios, como se Jesus tivesse algo a aprender. Ali nós temos, pelo menos do que sabemos de fontes seguras, a única referência acerca do período da juventude de Jesus, o que ele fazia naquele interregno entre os doze, treze anos e os trinta quando ele inicia a sua missão pública. Então ali ele conversa, ele interage com algumas dessas comunidades essênicas que já esperavam a vinda da grande estrela. Eles já sabiam, tinham conhecimentos bem aprofundados já para o seu tempo, eram como que iniciados e por isso o livro se chama A Grande Espera. Eles já esperavam a vinda do Messias para poderem secundá-lo na sua tarefa, ajudá-lo no início ali da pregação do Evangelho. Então Jesus interage com algumas dessas comunidades e Marcos é um dos espíritos que estava ali nativa, foi martirizado por amor a Jesus antes mesmo de Estevão. A tradição cristã guardou o registro de que Estevão seria o primeiro mártir, mas Marcos já havia sido martirizado antes, como vemos pela obra, por amor a Jesus. E essas comunidades essênicas, elas tinham um dos seus santuários ali no Monte Carmelo, mais para o final da obra, eles se dirigem a esse santuário para que dali partissem iniciando a tarefa a que o jovem Messias os havia convidado. Então é uma obra muito interessante para quem não conhece, fica aí a sugestão. E alguns séculos mais tarde seria ali fundada a Ordem do Carmelo, que até hoje é uma das principais ordens da Igreja Católica, as Carmelitas ou os Carmelitas, que ao longo dos séculos legaram grandes vidas, grandes exemplos para a nossa tradição cristã. Por exemplo, Tereza de Ávila, por exemplo, São João da Cruz, que foram nomes de grande destaque, especialmente na reforma do Carmelo. Tereza de Ávila e São João da Cruz foram os responsáveis pela chamada reforma dessa ordem que se inicia ali por volta do século XI, se não me falha a memória, teve ali as suas questões e então no período de Tereza de Ávila passa por uma reforma. A gente está citando esses nomes não por acaso, porque veremos que são nomes que se entrelaçam com a história, por exemplo, do nosso próprio Chico, com a história da própria doutrina espírita em alguns quesitos. Tereza de Ávila tinha como confessor e orientador espiritual outro espírito também de elevada estirpe, que foi considerado santo pela Igreja Católica, chamado São Pedro de Alcântara. E esse espírito São Pedro de Alcântara é, para nós espíritas, muito conhecido por outro nome. Ele aparece em um dos romances do nosso querido Emmanuel, romance intitulado Ave Cristo, lá com o nome de Quinto Varro, mais tarde, Quinto Céus. É ele, o pai espiritual de Tassiano, aquele espírito complicado que recebe, então, todo aquele aporte, aquele suporte do seu pai espiritual, Quinto Varro, Quinto Céus, que mais tarde seria Pedro de Alcântara. Tanto é assim que mais tarde ele traria uma psicofonia lá no grupo espírita Meimei em Pedro Leopoldo, fundado por Arnaldo Rocha, que é o próprio Tassiano do livro Ave Cristo, e por Chico Xavier, lá ele traz uma psicofonia com o nome Pedro de Alcântara. E Arnaldo Rocha coloca a notinha, tem sido um espírito que nos acompanha desde o primórdio, é o seu próprio pai espiritual e que foi confessor, orientador espiritual de Tereza de Ávila, ajudando-a na reforma do Carmelo. Quem comparece também no livro Instruções Psicofônicas? A própria Tereza de Ávila. Temos uma mensagem dela lá belíssima, curtinha, porém muito bela, chamada Palavras de Luz. E para a gente ter uma ideia da grandeza espiritual dela, no início das atividades ali, comparece, se não me falha a memória, o irmão do Chico, já desencarnado, que era um dos auxiliares da reunião mediúnica lá em Pedro Leopoldo, e fala, olha, agora a gente precisa de concentração total, porque vamos receber uma comunicação de natureza diferente. o Chico entra num transe muito mais profundo do que aqueles com os quais estava acostumado, porque para receber a comunicação de Tereza de Ávila, o processo teria que ser diferente das comunicações ordinárias. tal a distância desse Espírito, ela, por telementação, ou seja, ela irradiaria o pensamento à distância, que seria provavelmente intermediado por outros Espíritos, talvez pelo próprio Emmanuel, por alguns outros Espíritos, para que, então, o Chico pudesse captar o pensamento tal a grandeza desse Espírito. Então, o irmão do Chico chega a dizer, por vez um grão de areia pode refletir a luz de alguma estrela. Então, essa é a Tereza de Ávila. Não é por acaso que esses dois Espíritos comparecem ali naquele grupo. Vínculos espirituais que se perdem no tempo, mas associados a essa figura é do Carmelo, do Monte Carmelo que deu origem à Ordem do Carmelo e tudo mais. E é interessante porque o nosso querido Elias Barbosa, filho ilustre dessa terra que tantos filhos ilustres têm, concedida a doutrina espírita, eu falava que o Quincas é a família Veloso, embora não sendo propriamente daqui, alguns são, mas são filhos ilustres também dessa terra que foram concedidos à doutrina espírita, assim como nosso querido Valdo, o Elias e outros tantos nomes. Mas o Elias que tanto nos brindou com os seus prefácios, com os seus comentários tão ricos em algumas obras do Chico, ele próprio faz questão de fazer essa amarração no prefácio do livro com a história do Carmelo. Coloca ele lá um poema de São João da Cruz para descrever a mediunidade e a tarefa de Francisco Cândido de Xavier. São João da Cruz que é considerado um dos doutores da igreja pelo legado das obras, é conhecido como doutor místico, ele escreveu duas obras muito interessantes, mais na verdade, mas as duas principais Noite Escura da Alma e Subida do Monte Carmelo em que ele fala do processo de ascensão da alma na busca pela humildade, na busca por conhecer-se, então obras muito interessantes. E aí o Elias pega um poema da obra Subida do Monte Carmelo e coloca ali, fica a sugestão para quem quiser lê-lo, meditar sobre a profundidade espiritual dele para descrever a vida e a obra de Chico Xavier. E um dos temas principais desse poema será humildade. Ele fala do centro de humildade que precisamos buscar na vida, em que nada de cima nos atice ou nos afobe e nada de baixo nos puxe. Quando a gente consegue se encontrar na humildade, nós estamos na melhor condição produtiva da vida. E aí que a gente faz mais uma amarração, mais um laço com o símbolo do Monte Carmelo. A cidade aqui chama-se Monte Carmelo porque existia aqui um monte similar ao Monte Carmelo lá de Israel, onde hoje fica uma igrejinha, a igrejinha de São José. Mas de onde vem esse nome? O que significa Carmelo? Quando a gente vai ao hebraico, Carmelo significa jardim, pomar, campo fértil. O nome já por si só muito inspirativo, ilustrativo daquilo que nós precisamos alcançar na nossa vivência cristã. Daquilo que nós precisamos ofertar para a mensagem do alto que chega até nós. E aí a gente já começa a fazer as associações porque o poema que o nosso querido Elias Barbosa certamente inspirado ali coloca, versa sobretudo acerca da humildade. E quando a gente fala da humildade é entendida no plano da alma basicamente o que ela é, o que ela representa. senão um estado de fertilidade do espírito. A alma humilde é a alma na condição mais fértil possível. É aquela que se faz mais receptiva às sementes, aos recursos que do alto recebe. Então, se quisermos de fato fazer da nossa vida um campo fértil, um jardim que seja efetivamente assim tão produtivo como foi a vida de um Chico Chavert, o primeiro passo, o primeiro movimento sem o qual não alcançaremos isso, passa pela humildade. Por esse encontro do centro, da centralidade da humildade em nossa vida, tornando-nos assim campo fértil, terreno fértil. E é tão interessante porque a Tereza de Ávila, na mensagem que ela traz para o Chico, para todos nós na verdade, no livro Instruções Psicofônicas, ela vai justamente falar dessa simbologia de um campo, dizendo que nós somos um campo em que ainda se misturam o joio da ilusão com o trigo da verdade. E carecemos, portanto, da mercê, isto é, da misericórdia, desse amparo incansável do celeste cultivador, que é Jesus. Ele faz a parte que lhe cabe, nunca dorme em serviço, nunca deixa de semear, como vemos pela parábola do semeador, ou como vemos em o Evangelho segundo o Espiritismo, nas palavras do Espírito de verdade, o próprio Mestre, quando ele diz, eu, o divino jardineiro, cultiva as vossas almas no silêncio de vossos pensamentos. Então, da parte dele, podemos esperar só o melhor, sempre o investimento, sempre a sementeira, sempre a esperança do divino lavrador. Mas nós precisamos fazer a parte que nos cabe, porque a evolução é entendida à luz do Espiritismo, é um trabalho a muitas mãos e a muitos corações, embora seja individual, jamais será individualista, pede-nos, portanto, a evolução que ofertemos um terreno cada vez mais apto a recolher os recursos que não cessam de chegar do mais alto para todos nós. E isso se dará nas bases da humildade. Não por outro motivo, o Sermão do Monte, na sua escala de virtudes e de valores, começa no primeiro degrau a falar-nos sobre os pobres em espírito, os humildes, como a dizer que esse é o degrau básico de todo e qualquer processo ascensional de engrandecimento na virtude, de desenvolvimento em nosso ser. Fora disso, nos enquadraremos ainda na condição ou do solo impermeável à margem do caminho, a indiferença, a dureza, a falta de sensibilidade, ou ainda na condição do solo repleto de pedregulhos, a representar a ignorância sobre nós mesmos, a falta de profundidade, porque o solo com os pedregulhos é aquele em que a raiz não consegue se aprofundar, seca por falta de profundidade. e é a condição em que muitas vezes nos encontramos, já informados pela doutrina espírita, já impactados de alguma maneira pela mensagem do Cristo, mas ainda solos superficiais, pela ausência do trabalho de remover pedras dia a dia, de remover as nossas durezas, de remover aquilo que ainda cria obstáculos ou empecilhos à sementeira mais dadivosa do alto em nossos corações. Ou ainda o solo com espinheiros, quando deixamos a nossa vida ser tomada por aqueles interesses que não são os primordiais, os espinheiros que sufocam os interesses da alma, que nos desviam da finalidade maior que nos trouxe de volta à matéria. A preocupação excessiva com as coisas do mundo, com os aspectos exteriores que ornamentam simplesmente o ser, mas que não o elevam, não o edificam de fato, muitas vezes nos quedamos ou nos perdemos nessa condição, não avançando para aquela condição de fertilidade. Isso passa fundamentalmente pela humildade enquanto construção primeira da alma, abrindo todo um universo novo de possibilidades em termos de produção espiritual. Então, essa introdução nossa, fazendo uma amarração com todo esse simbolismo em torno do Carmelo, desse campo fértil, desse jardim, desse pomar, dessas vidas que ali estiveram atreladas a essa história, bem como ao nosso querido Chico, à própria doutrina espírita, visa conectar essa obra à nossa realidade. Não nos enganemos, Chico no Monte Carmelo não é uma obra somente à visita de Chico a esta cidade ou às visitas de Chico a esta cidade. Não é somente algo que diga respeito a ele, há todo um simbolismo que ali foi trabalhado e veremos isso nas próprias mensagens que Emmanuel nos traz para que entendêssemos que devemos olhar para a nossa vida como quem olha para um jardim que somos chamados a cultivar. Fazer da nossa vida um Carmelo, um pomar, um jardim, um campo fértil dos frutos do Senhor, do trigo da verdade e de todos os tipos de frutos que pudermos imaginar sempre tão doces quando oriundos das sementes de Jesus. entender isso traz uma nova compreensão para a nossa vida em termos de responsabilidade mesmo. Sementes não nos tem faltado mas é preciso que trabalhemos como qualquer lavrador faz movido pela esperança movido pela confiança nos recursos do alto mas fazendo a parte que lhe cabe para que então das sementes cheguemos às flores e aos frutos que haverão de embelezar a nossa vida como também a vida da humanidade das pessoas ao nosso redor Paulo chegaria a dizer na sua carta ou numa de suas cartas que somos convidados a ser o bom perfume do Cristo no mundo e quem já teve a ocasião de passear por um jardim por um pomar perfumado sabe a alegria o envolvimento que ali temos em tal circunstância pois bem a proposta é fazer da nossa vida uma vida assim tão envolvente tão perfumada que exale esse perfume de Jesus que tenhamos a alegria então ou que as pessoas tenham a alegria então de poderem partilhar dessa experiência desse convívio como tantas vezes já ouvimos falar do Chico ah quando ele passou ali sentiram um cheiro de perfume no ar não foram poucos os casos dos que relataram isso mas aqui não nos detemos no fenômeno de efeito físico porque esse é secundário o perfume maior que as pessoas sentiam na convivência com o Chico era de outra natureza não é o que feria as narinas não é o que alcançava o olfato material esse também existia como foi atestado por tantos mas o perfume do Chico que mais marcava por onde passava era de outra natureza porque era uma vida convertida num jardim tão dadivoso tão profico em tantos frutos e em tantas flores assim a nossa vida meus amigos assim o trabalho que nos cabe e é interessante notarmos que a partir desse exemplo ou dessa relação simbólica digamos assim o Emmanuel ele vai estruturar as mensagens que aqui trouxe de uma maneira interessante até o Elias faz menção no prefácio da obra que o Chico depois de ter recebido algumas mensagens de um teor um pouco diferente aqui a alegria que ele expressava pelo modo como Emmanuel estruturou as mensagens pelo menos até onde sabemos era um modo inédito de estruturar as suas mensagens porque eram mensagens um pouco mais longas divididas em tópicos e se a gente vai ao coração da obra Chico no Monte Carmelo o coração desse jardim vamos ver que Emmanuel coloca ali dois elementos fundamentais no coração dessa obra ou recursos primordiais para o florescimento a manutenção desse jardim lá no coração da obra nós vamos encontrar o culto à assistência e o culto ao estudo culto à assistência e culto ao estudo cada uma dessas mensagens divididas em mensagens menores que às vezes foram até divulgadas de maneira apartada umas das outras próprio Elias Barbosa e o Marival também comentam do anseio deles de colocarem de divulgarem as mensagens como foram recebidas para que as pessoas soubessem a estrutura em que Emmanuel as apresentou culto à assistência e culto ao estudo e aí por exemplo no culto à assistência tem lá Jesus e assistência a assistência como dever apelo fraternal são quatro mensagens da mesma forma no culto ao estudo tem Jesus e o estudo o estudo como dever apelo fraternal também quatro mensagens e aí a gente pensando sobre isso sobre toda essa riqueza simbólica dessa obra a gente pensava poxa quais os recursos mais fundamentais para a manutenção de um jardim primeiro a gente já falou aqui o solo fértil ter um terreno bom por isso logo ao prefácio a ênfase na humildade que foi o segredo da fertilidade de Chico Xavier aí Emmanuel então nos traz culto à assistência culto ao estudo como a nos apresentar então os dois outros elementos fundamentais a serem cultivados por nós para que a nossa vida floresça assistência e estudo afinal de contas quais são os elementos primordiais para a manutenção de uma lavoura de um jardim a água e a luz do sol se entendemos a assistência como o fluxo divino dessa água da vida que é o amor e se entendemos o estudo como a projeção sublime do sol da vida da verdade por sobre nós teremos alcançado então a finalidade desses dois desses dois elementos do culto desses dois elementos em nossa vida pela assistência fazemos correr por nós pela nossa vida pelos nossos corações a água da vida que há de fertilizar que há de manter e fazer florescer as sementes que temos recebido de Jesus o amor a solidariedade representam essa água da vida que precisa correr por meio de nós e isso está ali traduzido na assistência por outro lado em não existindo a luz do sol planta alguma vingaria planta alguma se ergueria porque temos ali um outro recurso sine qua non absolutamente fundamental para o crescimento de todo e qualquer vegetal neste planeta da mesma forma em nossas vidas sem o banho do sol da verdade sem a luz que nos instrua que nos embale que nos estimule não chegaremos a crescer efetivamente para o mais alto então é muito interessante pelo menos para mim notar como que Emmanuel ele estrutura as coisas com uma sutileza que é de impressionar partindo de um nome que faz referência a um monte tão distante de nós que foi pelos caminhos da vida conectado a história dessa região aqui um segundo Monte Carmelo no qual ou aqui várias vezes no qual Chico pôde estar várias vezes e a partir disso então Emmanuel nos traz um convite a refletirmos sobre a presença desses dois elementos em nosso Carmelo em nosso jardim em nosso pomar porque porque em verdade são elementos complementares isso nos vem sendo dito há muito tempo para nós espíritas talvez a versão mais conhecida dessa orientação é aquela que está ali expressa em o Evangelho segundo o Espiritismo mais uma vez na própria fala de Jesus espíritas amai-vos espíritas instruí-vos eis os dois elementos fundamentais a que faz referência ali o Divino Cultivador mas isso remete a mais tempo se voltarmos ao próprio Evangelho lá já veremos esses dois pilares sendo erguidos por Jesus como os fundamentais para a nossa vida espiritual e para a nossa construção cristã construção da sua mensagem em nós quando por exemplo ele diz vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobregarregados e eu vos darei descanso tomai sobre vós o meu julgo e aprendei de mim e sobrando e humilde de coração analisemos melhor essa condição que Jesus estabelece para que nele encontremos de fato o repouso que não é o repouso da inércia da fuga aos nossos deveres quando Jesus as almas promete repouso obviamente que esse repouso é de outra natureza porque gente o que mais nos cansa não é o corpo não são os afazeres materiais propriamente o que mais nos consome em termos de energia são as angústias os cansaços os desequilíbrios da alma todos nós já sentimos e já notamos isso às vezes você tem aquele dia que foi do ponto de vista físico muito exigente você trabalhou muito fez muito fez muitas coisas que precisava e tudo mais ao final do dia o seu corpo está exausto no entanto portas adentro do coração você sente uma tranquilidade diferente você sente um descanso um repouso que contrasta com o cansaço do corpo e aí você se lança ao sono no outro dia você está 100% você está recuperado por outro lado nós já vivemos dias em que postergamos deveres deixamos para depois enrolamos em certas coisas atividades de modo que ao final do dia o corpo não está lá tão cansado mas há um cansaço diferente que nos toma porque é o cansaço da consciência intranquila é angústia de não termos feito aquilo que a consciência sabia era um dever e aí por mais que a gente busque descansar o corpo a gente acorda cansado a gente não recupera porque o que mais nos consome diz respeito ao espírito então esse é o descanso do qual fala Jesus vide uma vida como a de Chico Xavier por quantas noites quantas horas esse homem dormia duas três quatro horas e no outro dia aquele mesmo vigor para receber e abraçar centenas de pessoas qual o segredo disso gente se não um descanso íntimo de uma alma em comunhão com a fonte da vida de uma alma em comunhão com a fonte do amor por isso voltamos aqui a São João da Cruz um dos renovadores do Carmelo ele diz certa feita a alma que caminha no amor não descansa e nem se cansa não descansa porque a alma que caminha no amor está sempre buscando servir e não se cansa paradoxalmente porque a alma que caminha conectada ao amor está conectada à fonte então o corpo pode se exaurir mas o espírito encontra sempre recursos de renovação de bom ânimo de alegria de vigor é impressionante ver o vigor dessas almas de um Jerônimo Mendonça de um Chico Xavier acometidos por enfermidades difíceis por lutas atrozes perseguições e no entanto uma alegria um vício um bom ânimo que se irradiava por quê? porque encontraram um descanso interior com Jesus porque portas adentro de si próprios estavam nesse jardim no Éden de paz e de tranquilidade porque não nos enganemos aquela figura do jardim do Éden lá do livro de Gênesis não é senão um símbolo da consciência por que que fomos expulsos do jardim? o simbolismo de Adão come do fruto do conhecimento não atende orientação divina percebe que a presença divina estava no jardim o que ele faz com Eva? são simbolismos né? fogem se escondem tentam esconder a sua nudez ora gente o que que é isso? qual é o jardim onde está a presença divina? qual o jardim onde está ali o conhecimento da lei? a consciência e quando nos afastamos da diretiva divina é difícil conviver com a consciência somos expulsos do jardim do Éden de paz e de tranquilidade entendem a ideia? quem quer que coma do fruto do conhecimento é sempre expulso de algum paraíso em sabendo o que fazer e não fazendo adeus jardim de tranquilidade íntima adeus paz serena interior essa é a figura do jardim esse é o carmelo então essas almas assim conseguiam tanta força e tanto vigor por causa desse jardim bem cultivado por dentro e é justamente o que Jesus está dizendo as duas condicionantes para que a gente alcance esse descanso com ele ele diz tomai sobre vós o meu julgo e aprendei de mim que sobrando e humilde coração duas condições a segunda talvez é mais fácil de entender aprendei de mim em outras palavras instruí-vos mas e a primeira tomai sobre vós o meu julgo o que que era o julgo aos tempos de Jesus cada rabino cada doutor da lei cada mestre de interpretação naquele contexto apresentava aos seus discípulos o seu julgo vocês sabem o que é julgo aquela peça colocada por exemplo no carro de boi para orientar o boizinho na condução então cada rabino tinha o seu julgo que traduzido aqui de uma maneira mais prática para nós é a maneira como ele entendia que devia ser vivida a lei de Deus então você quer ser meu discípulo você vai seguir a minha disciplina esse é o meu julgo você vai seguir o que eu entendo ser a lei divina vivida então cada rabino tinha um conjunto de orientações de mandamentos derivados da sua interpretação da lei que ele apresentava aos seus discípulos ora Jesus também era o mestre e ele então diz eu também tenho um julgo para alguns rabinos eram 613 os mandamentos para outros resumiu em 10 Jesus chega e fala assim amar a Deus de toda a tua mente de toda a inteligência de todas as tuas forças enfim de todo o teu ser eis o primeiro mandamento amar ao próximo como a si mesmo como a ti mesmo eis o segundo mandamento toda a lei e os profetas estão aí com isso o que Jesus está falando eis o meu julgo e se a gente puder pegar nesses dois mandamentos o elemento de ligação entre eles uma palavrinha qual seria? amor então tomai sobre vós o meu julgo e entenda-se amai-vos ou amai e aprendei de mim que sobrando e humilde o coração entenda-se instruí-vos então amai-vos e instruí-vos já está lá no evangelho o mestre só o recapitula em um evangelho segundo o espiritismo espíritas amai-vos eis o primeiro mandamento ou ensinamento instruí-vos eis o segundo e é o mesmo que Emmanuel vai colocar no coração no centro do Carmelo culto à assistência e culto ao estudo assistência é amor a fluir é água da vida regar o jardim de nossa existência e culto ao estudo é o buscar da luz é a luz a alimentar o crescimento de nosso jardim de nossas flores e de nossos frutos porque esses dois elementos eles se complementam na composição da grande virtude da maior que sintetiza todas as outras como nos diz o espiritismo a caridade o Emmanuel mesmo vai ter um exemplo uma outra mensagem no livro vinha de luz não por acaso é vinha de luz porque Carmelo também poderia ser traduzido como vinha então lá no livro vinha de luz capítulo 116 o Emmanuel tem uma mensagem chamada não só e ele vai comentar um versículo do apóstolo Paulo cartas filipenses capítulo 1 versículo 9 quando Paulo diz assim e que a vossa caridade cresça mais e mais em ciência e em todo conhecimento então Paulo está atrelando as duas coisas que a vossa caridade cresça também em ciência em conhecimento e aí o Emmanuel então vai comentar esse versículo não vamos aqui trazer toda a mensagem mas o que achamos mais importante quando ele diz assim olha caridade essencial é intensificar o bem sobre todas sobre todas as formas possíveis e para isso diz ele é indispensável saibamos conjugar no mesmo ritmo os verbos dar e saber conjugar no mesmo ritmo ou com o mesmo valor os verbos dar assistência e saber estudo alguns diz ele vão se deter apenas no dar outros por sua vez estarão mais restritos apenas ao saber as atividades desses benfeitores complementa ele são úteis mas incompletas porque ambas as classes podem sofrer de presunção venenosa se eu fico só adestrito ao âmbito do dar eu posso esquecer do valor libertador do conhecimento e converter o dar que é benéfico às vezes num cativeiro num assistencialismo que de fato não liberta não contribui por outro lado se eu me concentro só no saber ou no ensinar eu posso de repente me projetar a uma torre de marfim a um pedestal de vaidade desconhecendo das necessidades mais imediatas da criatura que não estará habilitada a saber a entender sem que antes possa resolver questões mais imediatas que a apoquentam que a dificultam a marcha então olha como o humano descreve para nós essa visão de complementaridade e aí ele acrescenta bondade e conhecimento pão e luz amparo e iluminação sentimento e consciência constituem os arcos divinos que integram os círculos perfeitos da caridade olha que imagem belíssima pensa que a caridade é um círculo se você cortar ele no meio metade esse arco que é metade é o arco da assistência o outro arco que é a outra metade desse círculo perfeito que é a caridade é o arco do estudo do conhecimento somente unindo esses dois arcos divinos teremos a caridade em sua integralidade a caridade essencial como nos diz Emmanuel por isso ele conclui a mensagem dizendo não somente dar e receber mas também ensinar e aprender não é a descrição perfeita da vida de um Chico Xavier dar e receber mas ensinar e aprender é a descrição perfeita da vida de um Eurípides Barçanufo dar e receber mas ensinar e aprender culto à assistência mas culto ao estudo que liberta porque Jesus subiu ao monte para ensinar no sermão do monte mas também para multiplicar os pães ele uniu as duas coisas como a nos dizer que a nossa vida precisa de ambos os elementos o nosso jardim precisa de ambos os recursos se quisermos de fato fazê-lo florescer frutificar e é o que nós vamos ver nas mensagens que Emmanuel traz no livro Chico no Monte Carmelo especialmente a mensagem Jesus e a assistência Jesus e o estudo na mensagem Jesus e a assistência é bonito porque ele vai partir dos próprios exemplos do evangelho ajudando-nos a ver como que na vida de Jesus essa integralidade sempre esteve presente ou essa complementaridade entre assistência e estudo então ele diz assim nessa mensagem Jesus e a assistência o mestre descerrou horizontes sublimes ao êxtase da alma humana no entanto ainda assim restituiu a visão do cego de Jericó então ele abriu horizontes imensos a nossa visão espiritual mas não deixou de amparar dentro das possibilidades e necessidades daquele ser o cego de Jericó que padecia ali daquela cegueira Jesus discutiu com os doutores da lei lá no templo ou em outros momentos acerca das leis divinas debateu com eles mas não se esqueceu dos alienados mentais que já tinham presos às trevas de si próprios então a importância de debater os temas os assuntos o estudo mais amplo das coisas divinas mas sem menosprezar aqueles que momentaneamente estão privados disso que precisam que carecem de uma assistência por hora mais material Jesus acrescenta ele se transfigurou no tabor convidando-nos a olhar para a infinitude do evangelho daquilo que ele abre para a humanidade mas não desprezou a convivência vulgar na praça pública então sabia estar no monte do estudo da inspiração da luz que chega do mais alto mas descer também ao serviço mais imediato mais prático da vida material indicou o céu como meta divina aos voos das esperanças humanas no entanto restituiu os paralíticos ao movimento então o trabalho mais imediato o trabalho que diga respeito a criatura no mundo com as suas questões no mundo até como um caráter preparatório para o trabalho que diz respeito ao espírito na solução de questões mais amplas da vida eterna porque acrescenta o Emmanuel nessa mensagem o evangelho propõe a restauração da criatura humana como um todo e sabemos que estando aqui encarnados somos um ser tríplice ou tripartite como diz Kardec corpo espírito e o elemento de ligação elemento material elemento espiritual e o perispírito enquanto elemento de ligação e traz uma frase que é muito bonita ele diz a sina humana é a crisálida do anjo como a terra é material para edificação do reino de Deus então as dores as necessidades de natureza material são como que uma crisálida são recursos que estão fazendo com que naquela vida possa gradativamente florescer ou germinar a angelitude de amanhã então é preciso saber olhar também para essas questões porque são elas como que a terra que envolve a semente estimulando a crescer a germinar a desenvolver mas obviamente Jesus em sendo um espírito puro em estando preocupado sobretudo ou atento principalmente para com o espírito que somos não poderia se deter nas necessidades do corpo para além da assistência em geral de caráter mais imediato Jesus visava a resolução das questões de vida eterna essas atinentes ao espírito ao ser em si aos seus sentimentos aos seus pensamentos ao seu hábito e aí que entra a importância do estudo enquanto elemento de renovação que vai tratar de questões ou de problemas menos imediatos mas muito mais graves diria assim ou importantes do que as questões mais imediatas da vida física por isso um trechinho que nós separamos aqui em que Emmanuel a respeito da missão de Jesus na mensagem Jesus e o estudo ele vai dizer é que o mestre divino não veio a terra apenas religar ossos quebrados ou reaviventar corpos doentes mas acima de tudo de serrar horizontes libertadores a sublime visão da alma banindo o cativeiro da superstição e do fanatismo em meio ao coro de osanas que fazia levantar da turba de enfermos e paralíticos que ele auxiliava efetuava a pregação do reino de Deus que no fundo era sempre aula de profunda sabedoria despertando a mente popular para a imortalidade e para a justiça então em todos os momentos fosse no topo do monte junto aos foriseus ou a multidão as margens da galileia Jesus era sempre o mestre a descerrar para as almas horizontes mais amplos que pudessem estimular a evolução e o avanço de cada ser de cada um de nós então da mesma forma que por meio do seu coração das suas divinas mãos dos seus lábios fluíram rios de amor dessa água da vida por meio da assistência que prestou a tantos e que segue prestando também foi ele o sol de primeira grandeza sol a refletir a luz da verdade aquela que alimenta e nutre todo o crescimento de nossa alma do jardim do nosso ser é disso que estamos precisados se quisermos ser nos converter em alguém que por onde passa exala o perfume de Jesus não no âmbito só dos fenômenos materiais ou de efeitos físicos mas uma alma que exala essa doçura que exala esse perfume que exala a presença do Cristo se quisermos de fato como Chico cultivar o nosso Monte Carmelo e fazer dele o campo fértil que está destinado a ser não poderemos fugir desses dois cultos em nossa vida culto à assistência traduzido em fraternidade em solidariedade em auxílio diários e culto ao estudo como simples dever para que alarguemos os nossos horizontes e possamos melhor compreender o que a todos nós nos espera que fique essa lição da vida de Chico desse trabalho em conjunto Elias Marival Chico Chico no Monte Carmelo que façamos do nosso Carmelo da subida ao nosso Monte Carmelo uma jornada sempre com Cristo porque teremos então a alegria de encontrar em nós aquele Éden de que fala as escrituras um jardim de bênçãos de paz de serenidade de flores de frutos que teremos então a distribuir com as vidas ao nosso redor que Jesus a todos nos abençoe seja Ele o celeste cultivador de nossas almas com o auxílio de cada um de nós a todos muita paz e a todos e a todos